A lição 21 é ternário simples, fórmula do compasso 3x4, três tempos em cada compasso. Temos algumas ligaduras de valor, temos um retornelo, vem até o final, desceu, ou do começo ao fim, fim aqui em cima. Temos também pausa de um tempo, pausa da semínima. Um, dois, três. 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 Um, dois, três.